Olá, meus queridos alunos da EJA! Sou a professora Juliana da Rede Municipal de Itapevi e estou de volta trazendo várias sugestões e atividades para vocês. Lembrando que o acesso a este vídeo e aos demais vocês vão encontrar no link lição de casa no site da Prefeitura. Antes de começar, vou pedir para vocês já irem separando cola, tesoura e régua, porque nós iremos utilizar nessa aula, tudo bem? Iniciando pela disciplina de português, os alunos do termo 1 irão clicar no link que aparece lá na rotina de vocês para terem acesso a um vídeo e aí depois vocês vão registrar no caderno o que compreenderam desse vídeo. Já os alunos do termo 2 irão encontrar no mesmo quadro de rotinas esta imagem aqui. Vocês irão analisar a imagem e também registrar no caderno o que compreenderam, tudo bem? Dando continuidade, os alunos do termo 1 irão procurar no dicionário o significado dessas duas palavras aqui, proteção e gripe. E os alunos do termo 2 irão preparar uma receita, uma salada de frutas. Só que vocês precisam também registrar no caderno qual vai ser o título que vocês pretendem dar para essa salada de frutas. Quais são as frutas que vocês irão utilizar, o rendimento, ou seja, quantas porções vocês vão fazer e o tempo que gastaram realizando a receita, tá bom? Na disciplina de matemática, nós vamos trabalhar com o termo 1 com a ordem. Veja bem, eu coloquei aqui três tipos de frutas diferentes na mesa, laranja, banana e maçã. E vocês vão colocar no caderno um quadro semelhante a esse e escreverem qual a ordem que as frutas estão aparecendo, escrevendo o nome delas dentro de cada quadradinho. Em seguida, ainda os alunos do termo 1 irão me dizer quais são esses valores, colocar o número. Meia dúzia de laranjas, uma dezena de maçãs e uma dúzia de bananas. Vocês vão registrar no caderno. Já os alunos do termo 2, nós vamos trabalhar com as medidas. Vocês vão criar no caderno um quadro semelhante a este aqui e vão anotar nesse quadro o que nós compramos por metro, por quilo ou por litro. Podem também procurar em revistas e jornais objetos que compramos com essas medidas. Ou desenhar. Dando continuidade ainda com os alunos do termo 2, trabalhando com medidas, vocês vão anotar no caderno esses objetos aqui. Qual é a medida que eu uso para comprar este objeto? E este aqui? Qual é a medida que eu uso para comprar este tipo de objeto? E também com as frutas. Quais são os tipos de medidas que a gente usa quando vai no supermercado comprar frutas? E por fim, na disciplina de ciências, para ambos os termos, termo 1 e termo 2, nós vamos trabalhar com a pirâmide alimentar, que é esta aqui. A pirâmide alimentar, ela nos dá a base de uma alimentação saudável. Alimentos que nós precisamos evitar, que precisamos ter um limite no seu consumo, moderar e aqueles que nós devemos preferir. Vocês vão criar uma pirâmide não exatamente a esta. Vão desenhar no caderno uma pirâmide simples, dividida em 4 partes. A primeira parte são os doces, aqueles gordurosos. A segunda parte são as carnes, leites e derivados. A terceira, frutas, verduras e legumes. E a última são os cereais, pães e massas. E vocês também vão pesquisar nas revistas por estes tipos de alimentos e colar na sua pirâmide, conforme eu fiz aqui. Bom, a aula de hoje foi esta, recheada de novidades. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar este vídeo, manter a higiene pessoal e até a próxima!